E aí galera, competitivão na área para mais um vídeo, hoje é que eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de TRL aqui para o canal E hoje eu tenho grandes, mais grandes novidades para contar para vocês sobre o jogo Então se você quer saber tudo sobre isso, vem comigo que eu vou te contar tudo E para começar nós temos mais uma animação do Parasauro, que agora ele está parado no mesmo lugar Então já dá para vocês terem uma noção aí de como que vai ser o Parasauro Basicamente eu acho que deve estar pronto quase todas as animações dele E essa aí é mais uma que vai estar presente no jogo e nele Também tem a nova parte do Dino Misterioso que vocês estão tentando adivinhar Vocês estão chutando vários dinossauros e eu também estou chutando porque eu sinceramente não sei qual dinossauro que é Mas é a nova parte do Dino Misterioso, comenta aí qual dinossauro que vocês acham que é pelas imagens Porque eu sinceramente não faço a mínima ideia E os testes do multiplayer estão a todo vapor Agora os desenvolvedores do TRL estão trabalhando muito e muito mesmo nessa parte do multiplayer E eu tenho resultados aqui muito, mas muito incríveis para mostrar para vocês Começando aí pelo primeiro teste que mostra duas telas, três Dinos e dois, dois são o Tarraptores E um é o Dino Cheiros Então pela tela aí já dá para a gente ter uma boa noção de como que está o multiplayer E de como o jogo está evoluindo bastante, né? Porque dá para ver aí os dinossauros andando, um brincando com o outro, pulando e fazendo várias coisas Então está uma coisa assim, muito, mas muito interessante e maneira, né? Eu sinceramente, foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei simplesmente maravilhado, né? Porque tipo, isso é uma coisa muito, mas muito incrível, né? E tipo, já está dando uma baita vontade de jogar, né? E no segundo teste mostra cinco telas e várias lutas se atacando Meu Deus do céu, uma coisa simplesmente impressionante Que eu não consigo nem acreditar de como que esse jogo está ficando legal Meu Deus do céu, só de ver esse vídeo aí já está me dando uma baita de uma vontade de jogar o jogo, hein? Já falei já para o Diego que tipo, nossa, eu quero muito, mas muito jogar mesmo Porque tipo, está uma coisa incrível Os lutas correndo, se atacando, pulando É tipo, já está quase uma, basicamente, uma sobrevivência, assim Está uma coisa, tipo, muito maneira Logicamente que ainda falta muitas coisas até o multiplayer ficar completo Ter todas as coisas do jogo Falta muita coisa até a demo Mas já está ficando uma coisa simplesmente incrível Incrível, como vocês podem ver, né? E eu, sinceramente, estou ficando assim, tipo, de boca aberta Porque realmente está uma coisa impressionante Eu fico imaginando, né? Imagino quando o jogo estiver lançado Quando tiver todos os dinossauros A gente vai poder jogar com vários dinossauros Vai poder fazer muita coisa Manada, meu Deus do céu Eu, sinceramente, estou nem acreditando Realmente, está uma coisa, assim, impressionante E muito bem feito Muito bem trabalhado Caprichado E, realmente, o TRL está impressionante E os desenvolvedores, realmente, estão dando sangue deles, né? Porque está uma coisa, assim, simplesmente incrível mesmo E, cada vez mais, eles se superam Melhoram para trazer o melhor para a gente, né? Então, realmente, eles estão de parabéns Vocês já sabem aí Desse projeto, né? Dessa parceria aí Que, basicamente, é eu e o Diego Que fizemos uma parceria Para trazer conteúdo exclusivo do TRL Para os membros aqui do canal Então, como que vai funcionar? Vai funcionar mais ou menos assim Imagens, vídeos, notícias Entre muitas outras coisas Que vão estar disponíveis aí No conteúdo exclusivo para os membros Que, como vocês podem ver pela imagem aí Tem um sinal de interrogação Um negócio preto aí Que é, basicamente, um exemplo, né? Que é uma imagem exclusiva Que, nessa imagem, tem uma coisa É uma coisa que eu não posso falar aqui para vocês Mas que os membros já sabem O que é isso, né? E imagens desse tipo Vídeos e outras coisas Vão estar sempre disponíveis Toda semana De forma exclusiva para os membros Para resumir, basicamente Esses conteúdos exclusivos Só vão estar disponíveis para os membros Eu não vou postar em nenhum outro lugar Só vou postar para os membros E não vou fazer vídeos aqui no canal Sobre esses conteúdos exclusivos Porque esses conteúdos exclusivos Só vão ser apenas para os membros Por exemplo, faz de conta que Vai lançar um bebê filhote aí Do Deinocheiros E os membros vão ser os primeiros a saber Além deles saberem disso Eles vão saber Eles vão ter vídeos Vão ter imagens totalmente exclusivas Das coisas mais secretas Que estão sendo feitas do TRL, né? Isso é uma forma de fazer um conteúdo exclusivo Para quem aí quer se aprofundar do TRL, né? Para quem quer saber coisas Mais interessantes sobre o jogo, né? Sobre o desenvolvimento Que ainda não foram divulgados, né? Esses conteúdos aí não vão ser divulgados Só vão ser divulgados para os membros Aqui do canal Então quem quiser se tornar membro Vai estar o botão aí embaixo Seja membro Só você apertar aí Que vai estar aparecendo os valores E também os níveis, né? Tem dois níveis Que um é mais simples Que tem algumas vantagens E o segundo É o que tem os conteúdos exclusivos do TRL, né? Então se você quiser se tornar membro Você vai saber das principais coisas Que estão sendo feitas no TRL de exclusivo Que só você vai saber Coisas que não foram divulgadas E não vão ser divulgadas Nem no meu canal E nem no Discord do TRL Então você Basicamente você vai Só você vai saber Sobre essas novidades exclusivas Que vão vir para o jogo, né? Além de, por exemplo Quando eu chegar perto de dezembro Vocês vão ser os primeiros A saber o dia de lançamento Da demo Que vai ser em dezembro Além de vocês serem os primeiros A receber aí O jogo para baixar no seu celular Então, tipo Vocês vão ser os primeiros A baixar o jogo Entre outras coisas Além dessas novidades exclusivas, né? Que vocês vão saber Sobre coisas que Não vão ser divulgadas do TRL, né? Então vão ser conteúdos Literalmente Totalmente exclusivos Para vocês Então quem quiser aí Se tornar membro O botão está aí embaixo Seja membro Então não perca mais tempo E vem logo aqui Saber esses conteúdos Exclusivos De primeira mão Só para você Então é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Eu espero que todos vocês Tenham gostado De todas essas novidades aí Sobre o TRL de hoje Principalmente Sobre o teste do multiplayer, né? Que é uma coisa Super importante E que vai fazer total diferença Quando o jogo for lançado, né? E quando a demo A demo também for lançado Então realmente É uma coisa muito importante Que já está sendo Muito mais Muito bem trabalhada mesmo Então é isso aí, galera Se inscrevam no canal Para mais vídeos aqui Sobre o TRL E também outros jogos Que eu sempre trago aqui no canal E também não se esqueça De deixar aquele like aí Para ajudar a fortalecer Lembrando que essa ajuda É muito mais Muito importante mesmo Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou e fui! Lá fora a luz do sol a brilhar A chuva já se foi Eu ainda não tenho Lá fora a luz do sol a brilhar E aí E aí